Tudo faz lembrar você Qualquer canção, qualquer lugar Faz eu te querer Faz eu te sonhar Quando penso em você Meu pensamento quer voar No azul do céu Sobre o azul do mar Quanto mais eu te conheço Mais eu sei te amar Viro o mundo pelo avesso Só pra te encontrar Já é mais do que a paixão Podia imaginar Eu enlouqueço por você Eu juro te adorar Te proteger Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Em meu calor Quero andar acima dos limites Da paixão Da emoção Meu amor As estrelas pedem o infinito Pelo nosso amor Separei o canto mais bonito Mais acolhedor Entra aqui e fecha a porta do meu coração Música Música Quanto mais eu te conheço Mas eu sei te amar Mas eu sei te amar Viro o mundo pelo avesso Só pra te encontrar Já é mais do que a paixão Podia imaginar Eu enlouqueço por você Eu enlouqueço por você Eu juro te adorar Te proteger Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Ai meu amor Quero andar acima dos limites Da paixão Da emoção Meu amor As estrelas pedem o infinito Pelo nosso amor Separei o canto mais bonito Mas acolhedor Entra aqui e fecha a porta do meu coração Meu amor Meu amor Quero te levar comigo nessa estrada Meu amor Te aquecer no frio dessa madrugada Em meu calor Quero andar acima dos limites Da paixão Da emoção Meu amor Meu amor